Falta pouco para que essas grades fiquem para trás. Foram mais de 900 dias longe de tudo que ela mais gostava. Uma lição que Silene aprendeu e faz questão de ensinar. Tem paciência, muita paciência, porque a gente não tem paciência de esperar uma resposta. E a gente quando entra aqui tem que ter muita paciência. Enquanto umas se preparam para sair e retomar a vida em liberdade, outras fazem o caminho inverso. Na penitenciária feminina em Salvador, elas passam o dia em celas como estas. Chegar é sempre difícil. E ao longo dos anos, esse ambiente tem sido cada vez mais comum a novas mulheres. A penitenciária de Salvador tem atualmente 105 internas. 76 do regime provisório, 29 que já cumprem sentença. Esse número já passou inclusive das 280 presas. Atualmente, em todo o país, 60% dessas mulheres tem envolvimento com o tráfico de drogas. E aqui em Salvador, o perfil delas é muito parecido. São mulheres jovens que têm, no máximo, 24 anos. A população feminina dentro das penitenciárias brasileiras foi multiplicada por 8, num período de 16 anos, de acordo com um levantamento feito pelo Ministério da Justiça. Muitas são usuárias de drogas, estão reféns de traficantes para usar, para consumir. Tem aquele perfil daquela mulher que está aqui por causa do marido. Às vezes ele está preso, ela tem que assumir e prover o sustento daquela família, ela dá continuidade ao trabalho dele no tráfico. As mulheres que estão custodiadas aqui, é aquele perfil de sempre. A preta, a pobre, a da periferia, a de baixo poder aquisitivo. É um número pequeno daquelas que querem ostentar. Enquanto a espera é a única alternativa para quem escolher o caminho errado, é preciso aliviar as tensões e elevar a autoestima para conseguir seguir em frente. Um trabalho nada fácil, mas que conta com a solidariedade de estudantes universitários e profissionais de saúde. Contribuir para que seja menos sofrido para elas esse momento de encarceramento. Um pouco de dança, de alegria e de descontração. Elas se divertem como podem nas poucas horas de lazer. Mas, a todo tempo, o coração e a cabeça delas estão conectados com quem ficou do lado de fora, esperando por elas. Eu não tenho família e é bem difícil mesmo que a minha mãe não venha me visitar, entendeu? Só o advogado mesmo. Estou cinco meses perdido e eu não pretendo voltar, que eu quero criar meus filhos, botar ele na escola e procurar algo para me fazer, para me ser uma pessoa digna e honesta. Pois é isso que a gente precisa mostrar. Como é a realidade das mulheres que acabam se envolvendo com o tráfico de drogas. Porque tem novela aí mostrando que é massa, que é um glamour danado, né? Que as traficantes andam aí com seus cabelos arrumados, maquiadas, e que é tudo lindo e maravilhoso para traficantes. Não, não. Mas quando, ó, quando elas são pegas. Essa é a verdadeira vida de quem se envolve com o tráfico de drogas. Não vai na ilusão da ficção. A ficção, como o nome diz, é a mentira. A verdade é isso aí, a realidade é isso aí. E eu espero que todas essas mulheres, a partir desse momento aí da vida, né? Da prisão e desse momento difícil que elas enfrentam, que elas se regenerem, que elas pensem, que elas saiam melhor, melhores, fortalecidas, e que possam aí, como eu disse essa última entrevistada, né? Cuidar de suas famílias de uma forma honesta. Agora, quando eu digo aqui todos os dias que a corrupção é algo nefasto no nosso país, tem a ver com isso. Mas por que a corrupção tem a ver com o tráfico de drogas? Porque a corrupção faz com que o dinheiro não chegue onde tem que chegar. A ausência do poder público em diversos bairros, em diversos lugares do nosso país, faz, empurra nossos jovens, nossas mulheres, para a criminalidade, para o tráfico, né? Para as drogas. Você viu uma das entrevistadas falando. Muitas são reféns do uso da droga e acabam traficando e acabam se envolvendo com a criminalidade porque se tornaram usuárias, se tornaram viciadas. A gente não tem nesse país um plano efetivo aí de combate, de tratamento às pessoas que são viciadas na droga. Por que o tráfico é tão forte? Porque tem gente que usa droga. Porque se ninguém usasse, não tinha quem traficasse. Então, essa coisa de querer ficar enxugando gelo, como diz a polícia, de você ficar indo para o traficante, para o traficante... Quando você prende um ou mata um, vem outro e outro e outro. Por quê? Porque quem está consumindo está financiando. Então, no momento em que você trabalhar com o tratamento das pessoas viciadas, você atuar ali, ó, na origem do dinheiro, a gente consegue diminuir essa violência que a gente tem nesse país. São 7h49, olha, falando...